Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora e fica com a gente até as 7 horas da manhã aqui no 6 horas notícias comigo Juliano Couto e ela Marcia Lasmar, bom dia para você. Bom dia Juliano Couto, ótimo dia para você que tem do outro lado já aguardando para mandar essas fotos dessa manhã de segunda-feira e mandar os vídeos aqui para o nosso WhatsApp. Fiquem ligados que a gente vai trazer para você os destaques do 6 horas notícias dessa segunda-feira. Uma criança de um ano e seis meses teve morte cerebral depois de ter sido agredida na zona norte de Manaus. O suspeito é o padrasto da vítima. E especialistas alertam para a mudança no comportamento das crianças que costumam passar muito tempo brincando com jogos eletrônicos. 480 mil doses da vacina contra o vírus H1N1 chegam ao Amazonas. A Liga Amazonense de Handebol faz encontro de capacitação para professores e acadêmicos de educação física. A ideia é descobrir novos talentos no handebol. Pessoas da terceira idade participam de curso de inclusão digital. O projeto já formou mais de 3 mil idosos. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 horas notícias que já começou. Uma criança de um ano e seis meses teve morte cerebral depois de ter sido agredida na zona norte de Manaus. O suspeito é o padrasto da vítima. Ele prestou esclarecimentos na delegacia após a morte da criança, mas foi liberado. A pequena Diana Ribeiro, de um ano e seis meses, passou mal na tarde da última quinta-feira e foi levada pela mãe ao hospital. Na unidade de saúde encontramos a mulher nervosa e consciente de que pode perder a filha a qualquer momento. A suspeita é de que a menina sofria agressões do próprio padrasto, identificado como Alisson Glória. Foi durante o atendimento no hospital que os médicos perceberam vários hematomas espalhados pela cabeça e corpo da menina e resolveram acionar a polícia. Aqui ela está entubada, na nossa sala de reanimação, com suporte avançado de vida, só que a criança não tem nenhuma reação. Não tem movimento respiratório espontâneo, não tem atividade supraespinhal nenhuma e mantém nesse quadro gravíssimo. Eu estou esperando ela ter condições para a gente abrir o protocolo de morte encefálica. Segundo o boletim de ocorrência registrado aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a mãe foi ouvida e na ocasião acabou confirmando a morte cerebral da filha. O padrasto também se apresentou na noite desta última sexta-feira na companhia de um advogado e acabou sendo indiciado por crime de maus-tratos qualificado. A polícia abriu um inquérito para investigar melhor o caso e solicitou exames de conjunção carnal, coitonal e corpo de delito. Depois de prestar esclarecimento, o suspeito foi liberado pela polícia. O tio da criança alega que houve demora para o início das investigações e que era necessário aguardar laudo médico para que se tomasse qualquer providência. Eu peguei e iniciei o boletim de ocorrência. A delegada me informou para fazer o registro, mas eu, mesmo comunicando, ela não, para mim, não deu muita atenção ao caso. Só fez, mandou eu registrar. Eu mostrando para ela o atestado do Danilo Corrêa com a suspeita de agressão física. Mesmo assim, ela não conseguiu, só veio a posição melhor com o caso quando alguém do João Lúcio ligou para lá e falou com ela. O suspeito não foi mais localizado depois de prestar depoimento na delegacia. O pai e a mãe permanecem no hospital praticamente à espera de um milagre. Um motorista de aplicativo foi executado a tiros na madrugada de domingo na zona norte da capital. O homem, que ainda teve o corpo arrastado até o terreno de uma igreja, foi vítima de uma emboscada, segundo a polícia. Uma fila de carros na frente do Instituto Médico Legal. Motoristas de aplicativo, revoltados com o crime, lotavam a sede do órgão. Eles aguardavam a liberação do corpo de Armédio Matias Abdel Moussa, de 41 anos, assassinado na madrugada deste domingo. No local, emocionados familiares não quiseram gravar entrevista. Nós estamos reunidos aqui, até para ajudar a família agora atualmente. E pedir também para os aplicativos, nós estamos prestes a uma regulamentação que coloque quem é o nosso passageiro, que o passageiro seja impedido de pedir para terceiros, porque coloca até mesmo o passageiro em risco pedindo para terceiros. O que deve ter acontecido com o nosso colega agora, que pegou de um local, foi até o outro, e no local ele tentou empreender fuga, onde ele foi assassinado. Segundo colegas, o último contato do motorista foi por volta das 10 horas de sábado. Ele faria uma corrida até o Conjunto João Paulo, na zona norte de Manaus. Mas a viagem teve a rota alterada até a rua 111, do Conjunto Cidadão 6. De acordo com testemunhas, o motorista de aplicativo foi executado exatamente neste local. Em seguida, os criminosos arrastaram o corpo da vítima até chegar no terreno dessa igreja evangélica, onde o corpo foi abandonado. Foram quatro tiros, que atingiram abdômen, tórax e cabeça. No local, ainda é possível ver a marca do sangue do motorista. A polícia acredita que o homem tenha sido vítima de uma emboscada. Pelo menos três pessoas, entre elas uma mulher, teria participado do crime. O irmão dele disse que ele já tinha passado pela polícia, que tinha envolvimento com o tráfico de torpecentes. Tive envolvimento com o tráfico de torpecentes e provavelmente tenha sido aí um acerto de contos. O carro de Armédios foi deixado a poucos metros do local onde o corpo dele foi encontrado. Nenhum pertence foi levado. A polícia civil investiga o caso. E foi enterrado com homenagens o motorista da linha 515, que morreu na sexta-feira depois de se desequilibrar e cair de um ônibus durante um assalto no centro da capital. Ele chegou a descer do ônibus quando percebeu que o criminoso não estava armado. Mas o motorista acabou esquecendo de puxar o freio de mão e aí acabou sendo atropelado pelo próprio ônibus que trabalhava. O cortejo fúnebre feito por familiares e amigos iniciou a 1h30 da tarde e saiu da garagem do ônibus 515 no Coroado em direção ao cemitério Tarumã. Mais de 10 carros e 2 ônibus foram utilizados para trazer amigos e familiares para prestarem as últimas homenagens a Antônio Bento. A gente não sabe quem é que entra. As pessoas vêm pegar o ônibus. A gente não conhece, a gente não sabe. E acontece isso que aconteceu com o nosso colega. A gente olha para a pessoa, a gente tem que parar, a gente tem que pegar. É usuário, mas no momento o cara se vira e faz o assalto. Antônio Bento morreu nesta sexta-feira no centro de Manaus. Ele reagiu a um assalto, lutou com o criminoso e tropeçou. Ao cair para fora do ônibus, bateu com a cabeça na sarjeta e ainda teve o corpo esmagado pela roda do coletivo. No último adeus, muitos aplausos e para a família, perguntas sem respostas para a tamanha dor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E na tarde deste sábado, um corpo foi encontrado dentro de uma cova, em uma área de mata, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a cova, atrás deste campo de futebol na comunidade Grande Vitória. O centro de comunicação aos policiais militares repassou para a gente que haveria um corpo enterrado nas imediações do campo. Então vocês veem que é uma área de mata, é uma área de difícil acesso, mas a gente já conhecia por conta de outras incursões. Ao chegarem no campo, os policiais já suspeitaram que a área pudesse ser usada para desova, por se tratar de uma fossa cavada onde não há edificação. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para dar apoio, já que o local era de difícil acesso. Depois de três horas de buscas, as cadelas Celi e Ronda, da Cipicães, encontraram um corpo do sexo masculino, que segundo a polícia, possivelmente estaria enterrado há três dias. As investigações sobre o caso devem continuar para saber se existem outros corpos no local. E façam a denúncia, que liguem, seja para um 8-1, no caso 190 também, que realmente nos ajudem nesse trabalho. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame de necrópsia, para descobrir as causas da morte. E a polícia ainda está trabalhando nesse local, ainda porque outros corpos podem ser encontrados, inclusive lá. Só que agora a gente vai para o interior. É que em Manaquiri, um homem de 37 anos foi assassinado na noite de sexta-feira. Uma história em que o filho morreu para salvar o pai. Ele era pastor e foi morto depois de se jogar na frente do pai durante um assalto. A vítima é Jason Pereira da Silva. Ele foi atingido por pelo menos três tiros durante um assalto à casa da família em Manaquiri. O homem teria se jogado na frente do pai para o defender dos criminosos. Sebastião, que também foi baleado, recebeu atendimento médico em Manaus e passa bem. Ele contou como os bandidos agiram. Anunciaram o assalto e já foram logo agriguindo, atirando. Ele estava me batendo, batendo o meu filho e eu procurei sair para fora para ver se eu me escapulia da mão deles. Eu lá em terra ouvi o meu filho estar gritando. Aí eu perguntei de uma neta minha que estava lá como era que ele estava. Aí ela disse, não, vovô, ele está bem. Mas naquela hora ele já tinha matado o meu filho. O meu filho já estava morrendo, né? Sebastião disse ainda que o filho era pastor e morava em Manaus. Ele tinha ido a Manaquiri só para fazer uma visita. E ele era quem me ajudava a fazer compra, andar comigo. Até os pessoal já considerava como segurança, né? Como segurança. E aí perdi a minha segurança. O corpo de Jason passou por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal e foi levado para Manaquiri, onde deve ser enterrado. Os criminosos ainda não foram localizados. Eles fugiram levando dinheiro e pertences das vítimas. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município. Que fatalidade, né? A gente vê um pai dorido, sofrido por causa da violência e por causa da atitude covarde, criminosa dessas pessoas que insistem em tomar os bens dos outros. E além de levar os bens materiais, levam os imateriais, levam as vidas das pessoas também. Você vê o amor que o pai tinha pelo filho, tanto que ele falou que era a segurança dele, né? Agora ficou aí sem a segurança dele. E o amor que o filho tinha pelo pai, né? Porque se colocar na frente de uma bala para salvar o próprio pai, realmente é sinônimo, sinal aí de amor mesmo. Fica aqui também a nossa indignação por essa situação. Sabemos que a violência está cada vez maior, não só na capital, mas você vê aí em Manaquiri, no interior do Amazonas, a gente também tem registros de assalto, de furto. Ou seja, é uma situação complicada. Complicadíssima. São 6 horas e 12 minutos. Quem vem agora aqui na tela trazer os destaques do que foi notícia na noite, madrugada e ameixa, piama, trazendo destaques de trânsito e também mais um latrocínio. Bom dia, May. Olá, May. Bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas de notícias, segunda-feira e início de semana. E eu trago todas as ocorrências policiais porque um acidente de trânsito deixou duas pessoas presas nas ferragens na Avenida das Flores, Zona Norte de Manaus. Entre as vítimas estava o empresário do Polo Industrial de Manaus. Olha, e o corpo do Roberto Ferreira, de 48 anos, foi encontrado próximo à ilha do Marapatá, na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, uma dupla teria entrado na lancha da vítima e o enforcado e, em seguida, jogado o corpo de Roberto no rio. Depois disso, a dupla teria ido até a Panaí e embarcado a lancha em um veículo. A polícia conseguiu chegar até esses dois suspeitos depois que uma testemunha reconheceu a lancha da vítima. E uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela foi identificada como Glinda Rafaela Cordeiro, de 25 anos. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o marido, o médico Gustavo Machado. Ela conta que os dois estavam em um flutuante e ele começou a agredi-la do nada. Em seguida, ela teria se jogado no rio com medo de ser morta. Depois dela ter sido resgatada, ele passou a agredi-la novamente. Foi quando ele a colocou dentro do veículo e passou a agredi-la com socos e tapas até que ela ficasse desacordada. Ele jogou a jovem em frente à casa da família. O médico nega todas as agressões e diz que houve apenas um desentendimento. E quando ele questionado sobre o porquê de tudo isso, ele disse que a Glenda teria se jogado da lancha e teria se batido depois dessa queda. Ele vai prestar esclarecimentos hoje na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Em Umaitar, mais de 54 quilos de drogas foram apreendidos. Segundo a polícia, eles teriam recebido uma denúncia anônima de que quatro mulheres estariam embarcando com essa quantidade de droga e estariam indo de Umaitar para Porto Velho. Essas foram as ocorrências de hoje. Márcia, Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, May. Obrigado, May. Notícias da capital e do interior do estado, né? E olha só o que eu vou trazer para você agora. Especialistas alertam para a mudança no comportamento das crianças que costumam passar muito tempo brincando com jogos eletrônicos. Até que ponto o excesso pode prejudicá-las? Veja na reportagem. Kennedy tem 13 anos. Quando não está na escola, está jogando no celular. No quarto, em vez de descansar, lá está ele com o telefone na mão. Na hora do lanche, ele também não para, até esquece de comer. Nem no momento de gravar a entrevista, ele queria dar uma pausa no jogo. Eu gosto do Free Fire porque é um jogo de Battle Royale online, que dá para conhecer novas pessoas de outros lugares e saber o destaque delas e aprender mais desse jogo. A irmã mais nova, de apenas seis anos, também está indo no mesmo caminho. A mãe diz que está tendo dificuldades para controlar o tempo em que as crianças passam jogando. Me preocupo sobre o rendimento escolar deles, sobre a maneira como eles estão se socializando, que eles às vezes deixam de conversar, de sair para estar todo o tempo no celular. O professor doutor da Universidade Estadual do Amazonas, Jusimar Júnior, responsável pelo laboratório de criação de jogos eletrônicos, explica que eles não são criados para prejudicar. Mas é bom evitar expor as crianças a jogos com maior adrenalina. Você não vai pegar a sua filha, seu filho pequeno, e levar para um filme violento no cinema. Por quê? Porque a faixa etária do filme não condiz com a ideia da criança. Então a mesma coisa são os jogos. Você pode ter vários e vários jogos, os jogos são feitos sempre para diversão, eles não induzem ninguém à violência. O problema não são os jogos em si, mas o tempo em que se passa jogando. Por isso os especialistas fazem um alerta aos pais. É preciso ficar atento à classificação indicativa de determinados jogos eletrônicos. Os jogos, eles têm que ter o equilíbrio e tem que trabalhar muito a questão da faixa etária. Aqui, que jogo é aquele, os pais precisam fazer essa triagem e acompanhar. Porque a criança, ah, eu quero esse, eu quero tal, eu quero esse, que é melhor, meu amigo está jogando. E às vezes esse amigo já é um adolescente, hoje é um adulto. Os especialistas alertam ainda que dependendo da estrutura psicológica do indivíduo, tanto o excesso de jogos eletrônicos como de filmes violentos podem ter um efeito devastador na criança. Segundo a neurociência, o nosso cérebro tem células especializadas em copiar comportamentos alheios. E a família tem um papel importante na prevenção desses efeitos nas crianças. Olha aí, você viu o que o especialista falou, até o Marcelo Bentes, psicólogo, que a gente conversou com ele, a gente tem essa capacidade de assimilar, de copiar, principalmente a criança que está naquela fase de aprendizagem. E agora o que é interessante é que muitos pais acabam dando aos filhos, ou filmes, ou celular, com brincadeiras acima da idade que a criança deveria estar brincando. Viu ali, violência, 10 anos. Então tem menos de 10 anos, então tem que ser outro tipo de brincadeira, outro tipo de jogos eletrônicos. Tanto que filme também acaba prejudicando o aprendizado da criança, né? Com toda certeza, Juliana. Olha, eu tenho amigos de todos os tipos. Tenho casais de amigos que são extremamente pacíficos, que a gente mal ouve a voz do casal. E os filhos são igualmente pacíficos. Eu jamais vi um filho rebelde, agressivo, com pai e mãe pacíficos. Agora, quando a gente vê o casal gritando muito, brigando um com o outro, aumentando muito a voz, na hora da correção das crianças, essas crianças tendem também a desenvolver um aspecto um pouco mais agressivo, um pouco mais ansioso, digamos assim. Isso é, eu, leiga, não sou psicóloga, não sou nada disso, só de observar a conduta dos meus amigos que têm filhos. Então, se existe faixa etária para controle dos filmes, se existe uma determinação, e essa faixa etária é baseada em estudos psicológicos, de desenvolvimento humano, desenvolvimento da cabecinha da criança. Se existe isso, os pais precisam preservar os filhos de ações violentas. Ninguém está dizendo aqui que o filho vai ficar violento, que vai brigar na escolha por causa disso. Mas ele pode ficar mais ansioso, ele pode ficar um pouco mais rebelde, ele pode ficar um pouco mais aflito com relação a essas dificuldades que se enfrentam no dia a dia. E aí, em vez de agir na base da conversa, na base do diálogo, vai querer agir imitando aqueles jogos, e imitando o que ele vê em casa, a agressividade de pai, a agressividade de mãe, mesmo que inconsciente. Infelizmente, criança imita. A gente viu isso agora na reportagem. Criança é uma esponja, né? Absorve tudo o que quer, né? Exatamente. Tudo está à sua frente. E como a gente viu aí na reportagem, a gente tem um laboratório de jogos eletrônicos da Universidade Estadual do Amazonas, maravilhoso, onde tem pessoas incríveis lá criando jogos eletrônicos. Como o professor falou, os jogos não são feitos aí para causar prejuízo. É um entretenimento, mas é claro que tem que respeitar a faixa etária. E também não pode pegar o tablet e entregar para a criança e deixar lá ela a Deus dará, né? Exatamente. Olha, você está mandando a sua foto, vamos lá, que a gente está aqui já acordado, e eu quero saber se você já acordou aí do outro lado. Mande suas fotos, você que está saindo para o trabalho, está mandando a garotada para a escola, está preparando o café, que a gente está aqui esperando por você. O nosso WhatsApp está aí embaixo, 993276649, manda os seus vídeos também, manda as suas fotos que a gente está aqui esperando. É isso aí. E já no próximo bloco, a gente vai falar sobre a gripe H1N1, é que já chegaram aqui no Amazonas as vacinas que vão fazer parte aí da campanha antecipada. E a gente vai conversar também com a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Marinella Ferreira, para tratar com a gente sobre como vai ser essa distribuição. É daqui a pouquinho, não sai daí não. É daqui a pouquinho, não sai daí não.